É um prazer estar com você mais uma vez nesta edição do Interviu Vida por Vidas. E hoje nós temos uma pessoa especial. Especial porque ele com certeza tem ajudado muitas pessoas. Nós vamos falar de um tema que hoje está na ordem do dia. Depressão. Ela assola mais de 300 milhões de pessoas segundo a Organização Mundial de Saúde. E é a doença que mais incapacita pessoas e também a doença que mais tira a saúde de brasileiros. Os dias de saúde, não é mesmo? Nós falamos aqui hoje do prazer de estar com o Ismael Sobran. Prazer todo meu. Acho que o tema é muito pertinente e o nosso telespectador vai aprender bastante com a gente hoje. Que legal. Ismael, depressão. A depressão vem por causa de outros transtornos psicossomáticos ou a depressão primeiro vem e causa os outros transtornos? Existe uma via de mão dupla ou não? Em primeiro lugar, vamos colocar um pouquinho melhor essas estatísticas. Dentro de 5 a 8 anos, a cada 5 pessoas talvez uma vai ter depressão. Então, todo mundo que nos assiste ou vai conviver ele mesmo ou vai ter alguém próximo com depressão. Por isso a sua pergunta é pertinente. Porque as pessoas perguntam de onde vem depressão? Sempre teve depressão? Depressão é uma doença multifatorial. Ela tem fatores biológicos, ou seja, há pessoas que têm depressão por fatores genéticos. A depressão é uma doença com fatores psicológicos, ou seja, estresse pessoal, estresse ocupacional, maus hábitos de vida também podem ser fatores de risco para a depressão. E a depressão também pode não ter uma causa aparente. Em relação à associação, em torno de 40% a 50% das pessoas que têm depressão, elas têm comorbidades associadas. Há pessoas com depressão que têm transtornos de ansiedade associadas. Há pessoas com depressão que têm transtorno de pânico. Há pessoas que têm depressão que desenvolvem outras doenças. Agora, não é que a depressão leva a essas doenças, mas o cérebro é todo conectado. Então, às vezes, numa região do cérebro, uma disfunção química gera sintomas depressivos, mas numa outra região do cérebro, aquela disfunção química pode gerar sintomas ansiosos. Mas, realmente, a sua observação é pertinente. Quando nós temos o paciente no dia a dia, às vezes não é um paciente puro. Ele tem depressão, ele tem, às vezes, uma doença psicossomática, ele tem uma hipertensão que está desequilibrada. Ou seja, se nós não cuidarmos bem da nossa saúde emocional, dificilmente nós vamos ter uma saúde física plena. E, da mesma forma, alguém que não cuida do seu corpo, que não tem uma saúde física boa, ele aumenta o risco de ter depressão. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. E essas três interfaces têm que estar equilibradas em qualquer pessoa. Ismael, como detectamos a depressão? Como saber? Porque, antigamente, eles usavam uma palavra até pejorativa, não vou usar aqui, mas vamos dizer que é uma... Eles falavam que a pessoa estava fazendo manha, para não falar outra coisa. Ou, então, que é uma doença de gente rica. Como é que é isso? Esses tabus, eles têm que ser quebrados. Primeiro, nem toda tristeza é depressão. Hoje, nós vivemos em sociedade que ninguém quer sentir tristeza. A depressão não é só tristeza. Ela é uma tristeza, um humor deprimido, acompanhada de uma falta de energia para as coisas. O deprimido, ele sabe o que tem que fazer e ele não consegue fazer. Outra coisa que a depressão faz, ela tira o prazer das coisas. Aquilo que você tinha satisfação, prazer e iniciativa, você não consegue mais ter prazer. Outra questão, depressão torna a sua lente mais cinza. Você tende a hiperdimensionar as coisas para pior. O deprimido, ele enxerga a vida mais cinza, mais sem gosto, mais sem prazer. E há outros sintomas de depressão negligenciados, Júlio. Por exemplo, as pessoas que têm insônia ou dormem demais, isso pode ser fator de risco para a depressão. Nós achamos que a depressão é só dormir demais. Mentira. Há pessoas com depressão que começam a dormir pior. E aí, um conselho, não entra no remédio de dormir. Às vezes, a sua insônia pode ser sinal de depressão. Depressão também pode fazer a pessoa comer demais ou comer de menos. Então, tanto ganho de peso quanto aumento de peso também são sintomas depressivos. E há os últimos dois grupos que eu gostaria de falar de sintomas de depressão. Que são sintomas cognitivos, ou seja, atenção, concentração e memória. Muitas pessoas que estão com queixa de memória chegam no consultório do psiquiatra. Ah, será que eu estou com Alzheimer? Pessoas jovens, não. São sintomas de memória relacionados à depressão. E sintomas físicos. Idosos com depressão sentem dor, sentem fadiga, sentem um cansato exagerado. Então, a vozinha que está sempre reclamando de alguma coisa, mandou um discurso meio de doença, fique atento que isso pode ser sintoma depressivo. Ou seja, resumindo, depressão não é um sintoma de tristeza apenas. Ela é um conjunto de sintomas que tem que ter uma duração de tempo e atrapalhar o dia a dia do sujeito. A hora de procurar o profissional, Ismael. Você que é autor do livro Depressão, Doença ou Problema Espiritual, não é isso? Isso. Então, que momento a pessoa, no momento que a pessoa detecta, é importante procurar o profissional e o perigo da automedicação? Sim, primeiro, vamos quebrar aqui desde já o tabu. Nem todas as pessoas que vão ao psiquiatra são loucas. A psiquiatria é um ramo da medicina como qualquer outro. Nós temos que estar atentos para buscar o profissional no tempo necessário. Ou seja, se você está sofrendo com problema emocional, procure um psiquiatra. Quanto mais tempo você deixar de buscar ajuda médica, você vai ampliando a gravidade do seu quadro clínico. Segundo, quanto procurar uma ajuda profissional? Nós temos hoje um trabalho em equipe que é feito com psicólogo e psiquiatra para que o paciente tenha uma reabilitação mais rápida. Quando você tem esses sintomas que eu citei e eles estão interferindo na sua produtividade acadêmica, laborativa ou social, é hora de você realmente procurar uma ajuda profissional. Não tenha vergonha. Não transforme a depressão em tabus. Não ache que é uma doença de rico. Não ache que é uma doença de quem não tem fé, de quem não ora. Nada disso. Depressão não escolhe raça, não escolhe crença, não escolhe idade, não escolhe grupo social. Legal. Olha, a gente vai agradecendo aqui o Ismael Sobrinho. A gente vai voltar numa próxima matéria falando de transtornos, ansiedade, outros problemas psicossomáticos que atingem muitas pessoas. Ismael, prazer ter você. Eu que agradeço. Eu acho que o tema é pertinente. Nós vamos falar mais desse assunto no futuro. Vamos sim, com certeza. Até o próximo intervio. Lembrando, né, que Deus com certeza ajuda muito, mas você deve procurar um profissional e acreditar sempre que Deus pode te abençoar. Buscar na Bíblia, buscar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem versículos maravilhosos que podem te estimular, te incentivar. Procurar mesmo a Deus, porque Deus com certeza pode e muito te ajudar. Porque problemas e doenças da alma, somente Deus. Davi já dizia, né, a minha alma gêmea, a minha alma sofre, mas eu busco ao Senhor e sei que Ele me dará a vitória. Então, é isso. Até o próximo intervio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho